Música Porque meu coração sincero me entreguei Às vezes se fico triste por algum motivo Tenho sempre uma palavra amiga pra me incentivar Portanto agora sei que feliz eu vivo E juro até a minha morte que vou te amar Por isso agradeço a Deus Assim o meu coração diz Que amo tanto, sou amado Vivo a teu lado, isto é ser feliz Música Às vezes se fico triste por algum motivo Tenho sempre uma palavra amiga pra me incentivar Portanto agora sei que feliz eu vivo E juro até a minha morte que vou te amar Por isso agradeço a Deus Assim o meu coração diz Que amo tanto, sou amado Vivo a teu lado, isto é ser feliz Por isso agradeço a Deus Assim o meu coração diz Que amo tanto, sou amado Vivo a teu lado, isto é ser feliz Vivo a teu lado, isto é ser feliz Obrigado.